Música Vermelho de sol, praia futebol Fim de semana, fim de tarde, o cor do sol lindo como tem que ser Deus criou só pra você, mas a vida não é só pra ser Preciso fazer algo, não penso só em você Existe gente procurando uma saída todo dia De um dia da classe alta e da periferia Esse país é tão bonito, mas parece estar perdido Porque ainda não se achou, eu já sei É pronta a burocracia, mas eu vivo a mal naquia Porque eu só sigo um rei Capaz de transformar, de fazer tudo diferente Só faz tu eleger, que ele governa a gente Muitos não conhecem, mas se conhecem Ainda não deixaram reinar Na sua vida, na sua mente, dentro do seu lar Toma conta disso tudo, desse mundo do Brasil E traz a paz e a esperança que esse povo nunca viu Toma conta disso tudo, desse mundo do Brasil E traz a paz e a alegria pra quem ainda não sentiu Que só Jesus pode dar Entre os reis ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Vermelho de sol, pré futebol Fim de semana, fim de tarde, o pôr do sol Lindo como tem que ser Deus criou só pra você Mas a vida não é só lazer É preciso fazer algo, não pense só em você Existe gente procurando uma saída todo dia Gente da classe alta e da periferia Esse país é tão bonito, mas parece que tá perdido Porque ainda não se achou, eu já sei É pronta a burocracia, mas eu vivo a mal naquia Porque eu só sigo um rei Capaz de transformar, de fazer tudo diferente Só faz tu eleger, que ele governa a gente Muitos não conhecem, mas se conhecem Ainda não deixaram reinar Na sua vida, na sua mente Dentro do seu lar E toma conta disso tudo Desse mundo do Brasil Traz a paz e a esperança Que esse povo nunca viu Toma conta disso tudo Desse mundo do Brasil Traz a paz e a alegria Pra que ainda não sentiu Que só Jesus pode me dar Rei dos reis ele vai voltar Traz a paz e a alegria 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 Entra com a alegria